Oi, vai Matinhas, aqui quem fala é a Dinha. E fala pessoal, aqui é o Lucas. Oi galera, sejam muito bem-vindos ao novo vídeo aqui do canal. E estamos aqui... Vou usar um unboxing de um aspirador de pó pra vocês. Produto bonito, muito bem embalado. Olha só, olha aqui a mais, proteção, olha aqui ó. Ele vem com várias partes diferentes pra você montar o seu aspirador. Ninguém liga, né? Ninguém, agora vai ter uma batalha épica aqui. Aqui, aqui gente. Aquilo ele matou. Ela foi pela nossa de forma totalmente troiçoeira. Cara, ela veio tipo muito rápido pelo corredor ali, explodiu. Você vai, matei. Se você não brota, não tente desbrotar a minha desbrotação brotante. É. Frases 2017. Frases 2017. Quem fechou? Quem fechou? O que é isso, meu irmão? Meu Deus do céu. Gente, olha isso. Que sensacional. Pera que eu fui a loucura. A Maria foi dirigir lá. Isso, Maria. Pilota o avião. Boa. Agora eu confio. Agora eu confio. Não. Ah, meu Deus. Eu estou tirando. Ela está curando. Não. Eu nunca estou criando para quem é mesmo, velho. Eu acho que a gente está falando errado. A gente está indo. Elas cantavam para enfeitiçar os homens, levá-los para o fã d'água, para ficar... Eles morriam? É para morrer, para matar? É para comer, mamãe, comida, alimento, alimento. O que eu coloquei isso, eu não sei. Irina, você não sabe nem eu. Então, então, vamos na... Morri também. Então, vamos nessa, começou aqui o desafio de... Não, não, não está começando muito bem. Não, não, não é mesmo. Você está achando engraçado, Diné? Você está achando engraçado? Você está achando engraçado? Como assim, velho? Olha a inveja da pessoa. Um grande beijo, galera. Tchau, até o próximo vídeo.